A Montanha Mágica 56 Então basicamente eu estou lendo todo o livro com vocês, pelo menos essas páginas Então ainda estou ali nas 231 Eu já comentei com vocês o que vai acontecer Falando que depois o Hans consegue se enganar de forma maestral Comentei também, mas gostaria de deixar claro aqui Com todas as letras, que o Machado de Assis é maestral em representar isso Machado de Assis mostra muito bem como nós conseguimos de forma linda nos enganar A gente consegue de forma linda e cotidiana infelizmente A todo tempo, em discussões, quando alguém nos aponta um erro A gente tem diversas técnicas E é claro, se eu fosse falar de todas as técnicas A gente estaria lendo o Machado de Assis Que ele explora, sei lá, dezenas e dezenas dessas técnicas que a gente tem Bom, fica meu convite No canal eu estou lendo o Dom Casmurro E você vê isso a todo tempo Ou fica o meu convite para que você leia o Dom Casmurro No futuro no canal também eu vou ler Memórias Póstumas aqui Que eu acho que essa questão é de extrema importância Perceba, importância é para a gente Não é os grandes clássicos da literatura Ótimo, são os grandes clássicos da literatura Mas a importância é a importância de vida e morte Quanto que eu estou me enganando? Quanto que eu estou... A pessoa está me mostrando, por exemplo Aqui, né? O que o Hans faz A pessoa, por exemplo, está me mostrando um erro E eu consigo interpretar esse discurso da pessoa Como um apoio a mim e ao meu erro Como que eu consigo fazer isso? E a gente consegue Se você parar um pouquinho para ver Você vai ver que você consegue Você faz isso todo o tempo, né? Então eu acho que essa é uma questão capital Tipo, dá vontade Largue o emprego E vai ler Machado de Assis E depois você volta a viver Mas não faça isso Mas é uma questão, com certeza De importância extrema Então olha que interessante O Setembrini mostra para o Hans tudo isso Olha, você está sendo um fracalhão Você está se afastando demais da realidade Você está começando a amar essa desambientação E isso é perigoso Hans Castorp escutara distraídamente Tinha ainda o olhar cravado na lâmpada cintilhante No quarto branco Como em busca da distância Como em busca da distância E riu-se um tanto atrasado e disse Então primeiro de tudo A primeira técnica do Hans É tentar não escutar Não escutar com tanta atenção E aí eu tenho que compartilhar uma Uma Eu só estou vendo nas outras páginas Se vai ter um vídeo específico Para eu compartilhar isso Mas eu acho que não Então eu tenho que compartilhar uma Uma experiência Eu lembro que quando eu era garoto Bom, resumindo a minha vida Que é claro, vocês estão muito interessados Quando eu tinha lá os meus Até os meus 13, 14 anos Eu era extremamente católico Extremamente católico Fazia duas catequeses E tinha muito medo da morte Tinha medo do inferno Essas coisas Não estou falando que é só isso Ser católico Mas para mim era E era o queridinho Da comunidade Era um tempo que era comunidade Não era em igreja Bom Com 14 anos Creio eu O meu irmão Bom, deixa eu primeiro Dar umas linhas gerais Aí com 14, 15 anos Eu me tornei evangélico E evangélico fervoroso Fervorosíssimo Ia para a igreja Seis, sete vezes por semana Às vezes mais Sim, porque eu ia na oração de manhã De noite Me tornei professor de escola bíblica Pregador Fiquei nisso Eu acho que até os 19 anos E aí Desde então Nunca 19, 20 anos talvez Nunca Participei em nenhum Acho que voltei na igreja Umas 4, 5 vezes Para alguns funerais E uma vez que eu fui visitar a igreja Alguma coisa assim Então só para te dar essa estrutura Bom Voltando lá para a minha conversão Ao Protestantismo Eu lembro que o meu irmão Se converteu primeiro E Como um bom Cristão Ele foi pregar Para mim Para me mostrar que a igreja católica está errada E que eu deveria me converter Pessoal Não estou em discussão Se ser católica é bom Se ser evangélica é bom Não me interessa essa discussão aqui Não me interessa O que A tua opinião sobre isso Estou falando Lembre-se É uma maturidade Que a gente tem que adquirir Ok As vezes Eu estou falando de um ponto específico E uso um exemplo Na discussão acontece isso Você fala um ponto específico E usa um exemplo A pessoa Esquece desse ponto específico Para ver o exemplo Bom O ponto específico é Existia uma verdade ali E essa verdade era mais forte Que eu O meu irmão Eu pressentia na hora Eu pressentia na hora Que ele tinha muito argumento Que eu não conseguia Eu não conseguiria de modo algum Responder É claro que eu não dizia isso Para mim mesmo É claro que eu nem sabia disso explicitamente Mas lembre-se Explicitamente Nietzsche falava Uma coisa interessante Que a consciência Sempre chega atrasada Primeiro você faz Você vive Você faz o que fazer Você faz o que fazer Você sabe o que fazer E depois chega a consciência Colocando isso em termos Falando Olha O que na verdade acontece É isso 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 Você é assim Assim Então a consciência Sempre chega atrasada E se for para dar uma referência Literária Eu acho que o The Old Man and the Sea Do Hemingway É um caso fantástico O Old Man O Santiago Ele sabe exatamente o que fazer Ele não sabe explicar Não sabe Se fosse falar para ele Ele falaria Sei lá Eu faço isso Porque eu tenho que fazer isso Então para mostrar para vocês Que há Não é porque eu não tenho consciência das coisas Que eu não sei as coisas Esse é o ponto Bom Então eu sabia Que aquele argumento Era muito Era muito Forte Para mim E aí eu usei Uma das ferramentas Mais infantis Que eu posso usar Que o Hans fez Que o Hans usou aqui Que é Eu fiquei cantando Para mim mesmo Eu lembro que Eu gostava muito De Legião Ainda gosto de Legião Gostava muito de Legião Enquanto meu irmão falava Eu não cheguei ao ponto De falar Cala a boca Eu não quero que você fale nada Lá 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 Cala a boca Cala a boca Cala a boca Porque eu também não queria Me rebaixar tanto A ponto de De não conseguir nem escutar O que ele estava falando Mas eu ficava tentando Na minha cabeça Cantar Eduard e Mônica Não era nada parecido Ela era de Legião Ele tinha 16 Ela fazia medicina E o meu irmão falando Só que é difícil Porque eu não podia falar Não podia colocar a minha voz Então eu ficava E de repente eu estava Prestando a atenção dele E eu voltava Então o que eu fazia Eu estava buscando Essa distância Perceba Hans Hans Castorp Escutara distraidamente Tinha ainda O olhar cravado Na lâmpada Cintilante No quarto branco Como em busca Da distância E riu-se um tanto Atrasado E disse E aí A gente vai ver Uma próxima técnica Do Hans Eu também Com a vida Infelizmente Fui aprendendo Diversas técnicas De mentir Para mim mesmo Por exemplo Você descobre Um contexto lógico Você chama esse contexto De filosófico Uma afirmação E aí você usa aquilo Para justificar As suas vilanias Então Claro Não é esse o propósito Desse vídeo Mas depois a gente consegue Se refinar E ficar muito bom Em se enganar Bom Continuando E riu-se um tanto Atrasado E disse Ele chamou aqui De sua terra Realmente É um pouco Sentimentalista Como diz o senhor De fato O senhor Sabe inúmeras histórias Perceba O Setembrini Ele está falando Algo direto De extrema importância Outra técnica Ok Então se você Quer mentir Para você mesmo Se está fazendo Alguma coisa Que você sabe Que você não Devia estar fazendo Use esse daqui Para você conseguir Mentir Conseguir Continuar a sua vida Olha que legal A pessoa aponta O teu erro E dá um exemplo Aqui está A sustância Do speech Do discurso Da pessoa Então você vem aqui Você pega ali A pessoa fala Ah num parque Aconteceu isso Vou te dar um exemplo Num parque aconteceu Num parque Poxa vida Mas aquele parque E aí é claro Eu me distraio Eu sou que nem Aquele peixe ensaboado Então a pessoa Vai tentar pegar aqui Eu vou Me distraio para cá Me distraio para lá Tenho que conectar A gente tem que explorar Essa questão É isso Muitas vezes Eu trabalho De um bom psicólogo Eu acho Que eu já comentei isso Talvez nos vídeos Do Dom Casmurro Não comentei aqui A gente fala Do psicólogo Que fica lá Aham, aham, aham E aí você fica Falando, falando, falando Aham, aham, aham Falando, falando, falando E aí o cara ganha Sei lá 400 reais por hora Para fazer isso Um bom psicólogo Pelo menos na minha ignorância Um pontinho específico Ele é o cara Que vai ter disciplina Não vai deixar você Ficar fugindo Que nem peixe ensaboado Ele vai Você vai começar A falar sobre alguma coisa Aí ele fala Me fala mais sobre isso Você vai continuar E quando você vê Você já está saindo Pela tangente ali Você já está Ele fala Não, não, não Peraí Volta ao que você estava Falando ali a pouco Como é que é a história Da tua irmã Aí você fala Minha irmã Não, não, não Não é isso que eu quero saber Eu quero saber Você estava falando Do modo como você reagiu Aí você é obrigado A encarar algumas coisas Então digamos assim Se nós fôssemos psicólogos E estivéssemos ajudando O Hans A gente falaria Não, não, não Esquece essa história Do como o setembrino É engraçado E essa história De você Não ter engajamento Essa história De você estar Desambientado Etc Então Ele chamou aqui De sua terra Realmente é um pouco Sentimentalista Como diz o senhor De fato o senhor Sabe inúmeras histórias Eu continuava pensando Naquilo que dizíamos Pouco atrás Sobre a dureza E a crueldade São coisas Que nesses últimos dias Me passaram Pela cabeça Diversas vezes Veja A gente precisa Ter uma casca Bem grossa mesmo Para concordar Por completo Com a mentalidade Do pessoal Lá de baixo Na planície E com perguntas Como Será que ainda Tem dinheiro Esse sujeito E com a cara Que os acompanha As acompanha Quanto a mim Nunca deixei De achar isso Pouco natural Embora não seja Propriamente Um homo Humanos Percebo agora Olhando para trás Que sempre impliquei Com esse jeito De ser Isso daqui É extremamente importante Olha o que o Hans Está fazendo aqui Leia 15 vezes 20 vezes Deixa para terminar Esse livro ano que vem E leia só Essa parte Diversas vezes Olha que genial Não que o Hans Seja genial Explicitamente Olha que genial Que nós somos Quando a gente Quer nos enganar Ele conseguiu Distorcer a história Aqui De modo que Ele interpreta Como se o Setembrini Estivesse na patotinha Dele O Setembrini É o cara Que também Critica a sociedade Cruel O Setembrini Está falando O oposto disso Então Ele está falando assim Olha eu não consigo Criticar tanto Assim que nem você Que é um homo Romanos Mas eu acho Que eu tenho Um pouquinho disso E o Setembrini Está falando o oposto O Setembrini Está falando Eu não tenho nada disso O Setembrini Está falando Eu não tenho nada disso E você não deveria ter isso Ok Então Não só ele consegue Manter a sua opinião Como ele Na enganação dele Ele pensa que o interlocutor Tem essa mesma opinião Que o interlocutor Na verdade está acusando Novamente Quanto a mim Nunca deixei de achar Isso pouco natural Embora não seja Propriamente um homo Romanos Percebo agora Olhando para trás Que sempre impliquei Com esse jeito de ser Lá de baixo Talvez haja uma relação Entre essa minha atitude E o meu pendor Inconsciente A doença Eu mesmo Ouvi Como Berens Percutiu Bom Acho que aqui Vai para outra coisa Não é mais importante Deixa eu só ver Eu coloquei aqui Pois eu queria ficar Afastado do mundo mal Ah sim Esse é o pressuposto Então quando ele fala Que ele tem um pendor A doença Uma inclinação Então quando ele tem Uma inclinação A doença Ele basicamente Ele está falando Olha Eu acho que o meu corpo Inconscientemente Entendeu Que eu não queria Ficar nessa sociedade Injusta E ele queria Que eu ficasse doente Para que eu ficasse Afastado desse mundo Injusto Bom Aí eu coloquei aqui Sobre a peneira Protetora da nossa percepção Que a gente usa Para se proteger E aquilo que eu já falei Diversas vezes no vídeo Hans interpreta A crítica De Setembrini Em relação a sua postura Como apoio A ela A ela Tchau Tchau Tchau